Vocês estão aqui o segundo ano, primeiro ano vocês participaram. É importante para a empresa de vocês terem esse contato com os clientes assim diretamente? É importante até porque a nossa empresa sede fica no sul e a gente tem bastante clientes no nordeste, então essa feira traz uma proximidade maior com esses clientes, que acabam se tornando um pouco distante diante dessa diferença de locais, mas a feira é importante para isso, trocar uma ideia mais de perto a perto com cada cliente. Quais as novidades que vocês trouxeram para este ano? As principais novidades estão ligadas à parte de ferramenta, o lançamento de uma máquina de fusão nova, a INUS 6C e 6L, e também alguma parte nova de ferragens, que são utilizadas para fixação da fibra ótica na parte aérea, no poste principalmente. As pessoas podem apostar nessas novas ferramentas que vão ser sucesso? Sim, primeiramente qualidade e também um preço bem competitivo.